Gracemag.com 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 Ainda mais vai chegando nos dois, três últimos dias. Eu me sinto bem cansado fisicamente, mas para bater o peso não tem jeito. Eu prefiro perder essa quantidade grande uma semana antes, porque eu consigo recuperar esses 9 kg da pesagem até a luta. Se eu for perdendo devagar eu não consigo recuperar tanto. Então, acho que é uma escolha pessoal, mas eu me sinto bem fazendo isso. O seu adversário é o Tim Kennedy, cara que veio do Strike Force também junto contigo. O que você pode falar sobre esse teu adversário, uma estreia de UFC? Você acha que já é pedreira desde a primeira luta? O que você está esperando desse adversário? O que você conhece dele? O que você pode falar dele para a gente? Olha, acho que luta tranquila, certamente não estou esperando não. Acho que o Tim Kennedy é um cara bem duro, tem que tomar bastante cuidado com ele. Não é à toa que ele já foi campeão do Strike Force e já fez grandes lutas com outros atletas. Ele fez uma luta duríssima com o Jacaré também. Foi uma luta muito parelha. E ele é bom em todos os aspectos, até no chão. Ele derrubou o Jacaré, apesar de eu achar que o Jacaré é muito melhor que ele no chão. Então isso mostra a confiança que ele tem. E é um cara que tem um condicionamento físico muito bom. Acho que de repente é isso que torna ele mais perigoso. Então no último round, nos últimos minutos, se a luta for até lá, eu tenho que tomar mais cuidado. Mas ele é bem completo. Muito bom na parte em pé, derruba bem, defende bem queda. O jiu-jitsu dele é apurado. Então eu acho que vai ser um desafio que eu tenho que tomar muito cuidado. A gente viu você tomar um banho de gelo ali. Eu vou comentar um pouco sobre isso. É uma coisa agradável. Fala um pouco aí para o pessoal para que serve o banho de gelo depois de um treinamento desse. O banho de gelo é para só recuperação muscular. Sempre depois que eu faço um treino muito pesado, você sempre fica com alguma dor, algum machucado. Então o gelo faz aumentar a sua circulação, ainda mais depois que você sai. Então isso recupera as células do seu corpo. Então para recuperação de qualquer machucado, recuperação muscular, até para fazer o seu corpo produzir mais hormônio também. Então acho que isso é uma coisa fundamental para atleta. Tomar um banho de gelo depois de uma sessão pesada. E para mim, eu procuro fazer, toda vez que eu faço um treino muito pesado, fazer esse banho de gelo. Não é muito agradável não, fiquei ali 10 minutos. Estou com o corpo gelado até agora, mas vale muito a pena. Estou com o corpo gelado até agora.